Mega Game Agora eu quero falar com você empresário que está aí se divertindo e curtindo o nosso programa Você pode ser um de nossos apoiadores, é isso mesmo Você pode divulgar a sua empresa e o seu trabalho no nosso programa Acesse agora www.megagametv.com.br e seja um colaborador Aqui no Mega Game